Matheusinho na voz Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct é cheio também Mas não fala o nome de alguém, que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, que não quis se aproveitar Quando estava louca, que ao invés de te usar Quis te levar pro jantar, só pra conversar Só pra gente ficar Só pra gente ficar Excluí seu celular Esqueci da sua rua E como eu fui me apaixonar Por alguém tão filhada Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Ah, 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 ah Oh, 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 oh